canal sem entrevista. Estamos na linha nesse instante pra falar um pouquinho sobre esse decreto com o prefeito de Porto Belo, Emerson Stein, sobre o decreto dois mil setecentos e um, quer dizer, a partir de hoje, caminhão de grande, caminhões de grande porte, não podem entrar no município, é isso prefeito, prazer ouvi-lo, tê-lo na edição do canal sem da Rádio Menina, boa noite, tudo bem? Tudo bem, olá Tigrão, e aos ouvintes aí da Rádio Menina, sempre prazer conversar com o amigo, realmente a gente teve que emitir esse decreto aí, pela grande movimentação de caminhões e carretas acima de três eixos na Avenida Governador Celso Ramos, nos desvios, né? Onde são algumas duas estradas de barro e não resistiram aí ao trânsito desses grandes veículos. Então a gente emitiu um decreto que eles ficam proibidos de entrar no município e a gente vai fazer isso até na sexta-feira pra que a gente consiga finalizar a parte que falta ali na avenida principal pra base estar pronta pra guardar o asfalto, o asfaltamento da via. Então as entradas é pela Santa Luzia, pela Pedro Romão e também via Meia Praia, que esses caminhões podem entrar eh durante esse período. Pra fazer o desvio na avenida principal, é isso? Isso, faz o desvio na própria avenida, eh nós temos hoje dois dois desvios aí, eh quem entra para a direita e quem amanhã quem vai sair eh também pela direita? Então, né? São dois registros que nós vamos ter aí e passam só veículos eh carros pequenos, automóveis e veículos caminhões até dois eixos somente. Perfeito, até o dia dez, até quarta-feira, isso? É, nós vamos até de quarta-feira, mas devemos prorrogar ele até no dia doze, Tigrão. Por quê? Porque a gente precisa realmente finalizar aquele trecho ali, né? E a gente viu pro melhor nesse momento, essa semana, esses caminhões eh não transitária pela entrada principal do município de Porto Belo. Perfeito, alguma novidade a mais com a nossa bela cidade, prefeito? Nessa semana? Nós emitiremos também eh emitiremos também amanhã o novo decreto de mais restrições no município de Porto Belo. Sim. Eh acompanhando a maioria dos prefeitos aqui da região das vinte e três horas às seis da manhã tudo fechado, todos os tipos de comércio vão fechar a partir das onze horas e aí as limitações, né? Supermercado vinte e cinco por cento, igrejas, cinemas e todos com vinte e cinco por cento eh de acesso de pessoas. Eu entrevistei há pouco o prefeito Paulinho que também fez algum algumas restrições também lá em Bombinhas, mais ou menos parecido com o Porto Belo, prefeito? É mais ou menos parecido, a gente tem conversado assim eh na Anfri, inclusive tivemos uma reunião hoje importante na tarde de hoje com os prefeitos da Anfri e os dez prefeitos que estavam presentes também eh prefeito de Itapema também estava presente o seu vice-prefeito, nós delimitamos aí essas restrições aí e algumas outras que foram tratadas referente a educação, as aulas na Anfri, nós continuamos no sistema híbrido e também remoto, os municípios que adotam esse sistema e vão continuar aí até o próximo decreto que houver se houver. Perfeito. Prefeito Emerson Stein, sempre é um prazer te ouvir aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, um abraço, uma boa semana, prefeito. Muito obrigado, Tigrão, forte abraço. Obrigado. Este é o Canal 100.